É por isso que eu já engato no próximo bastidor, né, que é como é que a turma do Bolsonaro está reagindo a essas decisões em série do TSE, né, atacando aí a ideia de que haja remoção rápida de conteúdo, né, em especial também a decisão tomada com relação à Jovem Pan, né, que foi proibida de utilizar termos como descondenado, né, que era muito utilizado lá, simplesmente não existe nem no Código Penal, nem até agora, né, no nosso, digamos, manual de verbetes do jornalismo, né. Tudo isso está sendo colocado num pacote só, pega o Valadão, a decisão do TSE sobre direito de resposta do Lula depois de uma campanha sangrenta, né, também dos dois lados, dando aí mais de 170 inserções a Lula, com o cerco a esse centro de desinformação que cita Carlos Bolsonaro, junta todo esse caldo e você tem um discurso muito claro na base do Bolsonaro, que é de perseguição. Uma fonte hoje do QG de Bolsonaro me disse, o que o TSE está fazendo é dar concretude para a nossa base as acusações de que a justiça está jogando de um lado, contra o presidente. Qual é a orientação? É que Bolsonaro não reaja. Bolsonaro agora vem nesse módulo mais baixo, tentando diminuir a rejeição, junto aos bastidores que a gente vai contando ao longo do programa, você tem toda a linha, o caminho retórico a ser percorrido pela campanha, né. Bolsonaro foi orientado a ele não reagir, não xingar a corte, mas você pode olhar as redes sociais dos principais aliados, inclusive ministros de governo, filhos, todos criticando, dizendo que é um cerco, que há desequilíbrio, a ideia é transformar o presidente em vítima desse processo, para ampliar aí a tentativa de diminuir a rejeição de Bolsonaro e de dar aderência, né, às críticas de que está havendo, de alguma forma, censura. Para vocês terem ideia do tipo de material que está circulando de fake news, circulou hoje a informação de que o TSE teria colocado um sensor dentro da emissora que foi alvo de decisão judicial por propaganda negativa, né, do TSE. É falso, gente, é falso. O ano é 2022, a CNN se posicionou desde ontem com muita clareza, né, acerca da defesa irrestrita da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, grito ao qual eu e os meus colegas nos somamos. Agora, né, é preciso ter balizas mínimas para fazer esse debate, e eu sugiro que a gente comece fazendo esse debate falando de fato e das verdades, o que está faltando aí, há muita gente que está tratando do assunto. Obrigado.